Meus amados irmãos, como disse a princípio, é uma alegria muito grande poder estarmos nesta oportunidade trazendo uma singela reflexão para a sua vida cristã e que Deus possa grandemente abençoar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me escuta, que nos deu nesta manhã o privilégio de poder adentrar a sua residência quem sabe até o seu aposento, que está talvez nesse leito, ouvindo esta bela programação sendo alimentado, nutrido, consolado, confortado pelos louvores que já foram entoados neste momento. Desejamos que o Deus de toda graça abunde graciosamente em sua vida em nome de Jesus. Eu lhe convido neste momento para juntos nós lermos um texto sagrado na palavra de Deus neste momento. Epístola aos Hebreus, capítulo 10 e versículo de número 10 e 32, que é um texto bem sugestivo para nós que tem uma grande lição, um exemplo de vida dos nossos antepassados, a forma como eles vivenciaram, superaram, venceram, atravessaram, sobrepujaram essa trajetória chamada vida cristã. Hebreus 10 e 32 que diz, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serem desiluminados, suportastes grande combate de aflições. Prezados irmãos e distintos amigos, esse texto foi escrito aos crentes de Roma naqueles dias, quando os mesmos estavam enfrentando tamanha adversidade na sua vida cristã. Quando as perseguições tinham permeado a vida da igreja, dos seus primórdios, dos seus dias, e era necessário um encorajamento, um dinamismo para suportar os embates da vida. E justamente o escritor aos hebreus, onde a autoria não temos um personagem definido, há algumas suposições, mas o que interessa é o conteúdo escriturístico, que nos dá um norteio da intenção de Deus em relação ao fortalecimento daqueles crentes que estavam vivenciando naqueles dias. E justamente um dos principais objetivos da escrita aos hebreus era fortalecer a fé dos crentes. Glória ao Senhor Jesus! Cujo fortalecimento era o nutrir a esperança e a vida cristã em meio ao estado em que eles se encontravam. E esse texto, meus amados irmãos e amigos, nos leva a entender o quanto foi de suma importância a palavra trazida naquele momento, naquela ocasião, para os crentes naqueles dias. E eu aproveito a oportunidade como um porta-voz, o emissário de Deus, a você, neste momento, a trazer esta mesma palavra de fortalecimento, de esperança e de enobrecimento da sua fé. Pense comigo, reflita neste momento esta palavra, porque ela é de suma importância para a sua vida. O apóstolo, digo, escritor, nos leva a entender o quanto é fundamental entendermos este princípio. E olha só o que ele diz, Se você observar comigo, no versículo 34, algumas atrocidades e perdas aconteceram com aqueles crentes. No versículo 34, ele fala da espoliação dos bens, que é a perca de patrimônio, que é a perca de tudo que aqueles crentes tinham, que foi confiscado pelo Império Romano, em virtude da perseguição. E era necessário agora uma ação de Deus para fortalecer aqueles crentes em meio às suas perdas, em meio ao seu sofrimento naqueles dias. E o escritor foi muito oportuno, porque muitas vezes nós passamos por lições semelhantes a estas. E são necessário uma intervenção de Deus, uma palavra divina, profética, para alentar a nossa alma. E é isso que eu venho lhe dizer nesta manhã. Suporte os combates da vida. Aleluia! Não sei, meu amigo, minha irmã, meu irmão, qual o embate ou combate que você está atravessando na vida espiritual. Não sei se é na área psicológica, não sei se é na área profissional, não sei se é no campo espiritual. Porque nesse Paulo, que nós pelejamos contra as hostes infernais da maldade, nós temos um grande adversário, que combatemos com ele 24 horas. E a mensagem profética, e a mensagem de Deus para nós nesta manhã, é que nós suportemos os embates da vida. Muitas vezes, eles vêm quando a gente não procura, eles vêm quando a gente não espera, e eles vêm por onde nós não pensamos. Por isso, é que precisamos estar prontos, apercebidos, preparados para enfrentar esses embates e dizer, Senhor, contigo, contigo eu passarei, como diz Davi, contigo eu atravessarei um esquadrão, um batalhão, glória e o nome do Senhor. Que nós possamos estar atento e perceptível a esse aspecto, para suportar os embates da vida. Porque muitas vezes, os embates levam a criatura ao desespero, levam o crente a perder o equilíbrio emocional, levam o indivíduo a perder a sua estabilidade. E essa estabilidade faz com que a pessoa possa tomar algumas decisões impensadas, tomar algumas decisões que possam lhe trazer alguns prejuízos futuros. Mas hoje é para você esta palavra, suporte os embates com resiliência. Eu vou repetir outra vez, suporte os embates com resiliência. Sabe o que é resiliência? É suportar os problemas com leveza. Oh glória a Deus, que coisa linda! É suportar os embates com leveza, como se eles não estivessem acontecendo. Como se você não estivesse passando por eles. Glória ao Senhor Jesus! Passa com leveza, suporta com leveza esses embates que você tem atravessado nesses últimos dias. Talvez você me responda, o Senhor não conhece a minha situação, o meu estado, a gravidade, a profundidade, a extensão do que eu estou passando. Mas aquilo que disse Paulo, nem a espada, nem a espada, nem a glória, nem a morte, nem as potestades, vai me separar do amor que está em Cristo. Jesus, nosso Senhor, o que vai fazer você suportar esses embates é a presença de Cristo na sua vida. É você ser nutrido com a palavra para poder atravessar esses embates na sua vida espiritual. Como exemplo muito oportuno, nesta manhã, eu lhe trago uma grande lição do apóstolo São Paulo. Onde ele deixou registrado nos anais eternos das escrituras, belíssimas e ricas lições de superação, de suportar os embates com leveza, com muita graça. Ele escreve aos crentes da igreja de Colossos, em Colossenses capítulo 1º e versículo 24. Me regozijo pelo que padeço. Paulo tirava lições proveitosas no seu padecimento. Isso é resiliência, suportar, aguentar, enfrentar, mas enfrentar não com ressentimento, enfrentar não com revolta. Quem sabe que é isto que o diabo está tentando trazer ao seu coração e à sua mente, o espírito de revolta. Glória a Deus, um espírito de inquietação. Mas a palavra do Senhor, nesta manhã, nesse curto doméstico, para a tua alma, é esta. Suporta os embates da vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo escreveu aos crentes de Colossenses, ele dizia, eu me regozijo, eu me alegro pelo que padeço. Se você lê as epístolas paulinas, especialmente o início da trajetória de Paulo, iniciando no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, Nós vamos entender o quanto foi cruciante para Paulo a sua trajetória de vida, mas como ele suportou os embates, deixando um legado, deixando uma lição para gerações futuras, para que elas aprendessem e pudessem absorver esta lição de vida e de fé. Glória ao nome de Jesus. Que neste dia, minha irmã, meu irmão, meu amigo, não permita que o desespero roube a sua fé, roube a sua confiança, roube a sua esperança, roube a sua convicção em Deus. Mas diga, Senhor, eu vou suportar, eu vou atravessar, porque o que você passa hoje vai servir como maturidade, como aprendizado, como lição espiritual na sua vida cristã. Glória seja dada o nome de Jesus para sempre. Suporta com leniência, suporte a vida com leveza. Como as pessoas têm se comportado de forma inquieta. Como as pessoas têm se comportado de forma tão obscura, porque precisa entender que ele tem que enfrentar as dificuldades, as afrontas, suportando os combates em eles, esfera da vida cristã. Eu não sei o embate que você está passando. Eu não sei a gravidade desse problema que você está passando. Mas serve como lição para a sua vida o que o escritor deixou registrado aos hebreus. Eu vou recapitular para o seu alimento espiritual. Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. É para que eles se lembrem, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes. Oh, glória a Deus. Depois de ter o conhecimento da verdade, suportaram os embates da vida. Quem sabe você diga, depois que eu fui crente, a minha vida mudou. Depois que eu fui crente, parece que a noite virou, ficou mais longa. Parece que depois que eu fui crente, o sol se reteve da minha vida. Não, minha irmã, não, meu irmão. Glória a Deus. Suporta esses embates. Vai passar. Vai passar. Glória ao nome do Senhor. Deus deixou na sua palavra essas lições belíssimas para que nós possamos nos guiar por elas. O mesmo apóstolo Paulo escreve aos mesmos crempos em Colossos, no capítulo 2, em versículo 2, a seguinte expressão. Paulo dá uma lição aos crentes de Colossos, porque dá a entender no texto e no contexto que os crentes de Colossos estavam impacientes, inquietos com os impasses da vida, com os combates da vida, com os conflitos da vida. E ele, Paulo, reinterra aqueles crentes que estavam inquietos com os combates da vida, dizendo a eles, quero que vocês sejam consolados. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Minha irmã, meu irmão, receba a consolação de Deus nesta manhã. Aleluia. Neste leito em que você se encontra, nesta situação em que você está, eu, nesta manhã, eu peço a Deus que adentre a sua mente e lhe dê paz. Paz, glória a Jesus, paz no seu interior, para que você possa vencer esses embates que estão assolando a sua alma. Deus, vá lhe dar calma, vá lhe dar um controle, como deu a Paulo. E é interessante que ele diz àqueles crentes, olha, eu quero que vocês se consolem a tudo quanto eu padeço, a tudo quanto eu sofri, se alegrem. Glória a Deus. Serve como lição, como aprendizagem, como escola da fé na vida do crente. Que você, meu irmão, meu amigo, que talvez está à beira do desespero. Esta semana, encontramos uma pessoa tão atribulada, que estava a ponto do suicídio. Que se não fosse o socorro de Deus, aquela alma tinha sido ceifada. Mas Jesus chegou na hora, e a palavra hoje é para você esta. Jesus chegou, através do culto doméstico, aleluia, para trazer a você esta palavra, suporta os embates da vida. Embate a sua direita, embate a sua esquerda, embate a sua retaguarda, embate a sua dianteira. Escuta, mas tenha um local aberto, o céu está aberto ao seu respeito. Glória ao nome do Senhor para sempre. O escritor hebreu disse, olha, lembrai-vos dos dias passados. Que depois de vocês terem conhecimento da verdade do evangelho, suportaste os grandes embates. É isto que Deus espera de você nesta manhã. Suporte, mostre para os seus algozes que você tem um Deus. Mostre para o seu problema que você tem um Deus. Mostre a esta causa que você tem um Deus. Que é o Deus que vai a partir de hoje lhe dar controle. Lhe dar altruísmo para você sobrepujar esses embates da vida. E você vai olhar para trás e vai dizer, como eu suportei, aleluia. Como eu suportei, como superei. Foi a graça de Deus que te fez superar os embates da vida. O mesmo Paulo é o personagem que eu tomo por base como referência fundamentado no texto de Hebreus 10. Esse mesmo Paulo escreve aqueles crentes dando algumas lições. E por sinal, ele escreve até também aos crentes de Corinto. Belas lições de suportar os combates da vida. Dando-lhes o próprio exemplo como deu aos crentes de Colossos. Quando ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Tudo que ele sobreveio lhe oprimia, era a opressão. Lhe oprimia o cuidado com o rebanho, o cuidado com as ovelhas. Paulo fala da opressão que ele próprio vivenciou nos dias tratando com os crentes de Corinto. E justamente, minha irmã, meu irmão, que Deus possa fortalecer a sua vida espiritual nesta manhã. Que Deus possa lhe trazer uma vida equilibrada. Glória a Jesus, para que você possa superar. Eu lembro-me daquela mulher quando perdeu o seu filho. Lembra da Sulamita? Ela perdeu o seu filho. E quando ela foi consultar o profeta, e a pergunta que ele fez, ela foi. Vai bem com o teu marido? Ele disse, vai bem. Vai bem com o teu filho? Olha a resposta dela. Vai bem? Mas o menino estava morto. Oh, que coisa tremenda. A criança estava morta. E ela responde ao homem de Deus? Vai bem? Mas o menino estava morto. Não demonstre derrota. Não demonstre fraqueza. Seja altruísta. Vença os embates que envolvem a sua vida. Glória a Deus. Quem sabe você, esta madrugada, teve uma perturbação na mente? É. Oh, glória. Mas o Senhor te deu um alívio. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe o diabo tentou se ir andar contigo de madrugada. Mas Deus não deixou. Mas lhe causou uma preocupação. Glória a Deus. Aleluia. Deus, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, traz este alento ao teu coração. Desfrute desta breve reflexão nesta manhã. Poderíamos trazer N personagens, N textos para a sua alma nesta manhã. De suportar com resiliência os embates da vida. Que Deus, portanto, abençoe ricamente o CVV. Oremos ao Senhor. Bendito Deus. Oh, glória. Amado Pai. Obrigado pela tua palavra, Deus, nesta manhã. Ó, Senhor, este coração e esta mente seja fortalecida neste dia, Senhor Jesus. Ajuda, Pai. Dá a tua graça, dá a tua força. É o que eu peço por muitos que me escutam. Quem sabe no Brasil, no exterior. Quem sabe na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. Ó, Deus eterno, acompanha e assiste esta vida em nome de Jesus. Amém.